Fone Bluetooth Redmi Buds 3. Lançamento aqui, atualização e eu vou contar tudo sobre ele, se funciona para a gente correr, se é bom para correr e para nós corredores, depois da vinheta. Fone Bluetooth Salve, salve, galerinha da zoeira. Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e hoje eu tenho aqui mais um fone Bluetooth sem fio, completamente sem fio aqui, da Xiaomi. O Redmi Buds 3, a terceira versão desse fonão aqui, bonitinho, nessa caixinha toda estilosa e bacana. E aqui a gente já vai avaliar esse fone pensando nos nossos corredores, aí no nosso mundo da corrida, se dá para correr com ele, se é bom para correr com ele e tudo mais. E a gente sempre começa falando aqui sobre o quê? Sobre o visual do fone de ouvido. Visual super bem acabado, super premium, ó. Uma caixinha também num plástico brilhante, o fone encaixa perfeitamente na caixinha do carregador, o fone também super discreto, nessa cor em branco aqui, super bonitinho e bacanudo. Visual nota, é, como diria os sambistas aí do carnaval. Aí a gente fala sobre a facilidade de configuração do fone. O que é isso? Quando eu comprei o fone, eu precisei usar no meu dispositivo, no meu celular, no meu computador, em qualquer dispositivo aí. É fácil configurar ele, Marcelão? É, super fácil. Você abriu a caixinha, tirou o fone e pegou no seu dispositivo, no seu celular, lá para parear um novo dispositivo Bluetooth, automaticamente ele já vai aparecer ali, Redmi Buds 3, se dá um cliquinho, aprovar, super fácil, tranquilo, não tive problemas em encontrar. Apenas uma observação, quando ele vem na caixinha direto da fábrica, ele vem com uma película de proteção nos fones. Então, se você não tirar essa película, ele não tem bateria. Aí você tem que carregar ele primeiro, para depois conseguir parear com o seu dispositivo, com o seu celular, com o seu computador ou qualquer outro dispositivo que você vai usar, o seu fone de ouvido, beleza? Alcance do Bluetooth, qual é a distância que ele chega, Marcelão? Nas configurações do telefone, fala que ele chega até 30 metros, mas eu fiz o teste na minha casa e perfeitamente dentro dos cômodos ele funcionou, consegui fazer ele funcionar tranquilamente também dentro de casa. Então, você não vai ter problema em andar com o seu dispositivo e com o seu fone em uma distância normal de uso. Comandos. Os comandos dele, Marcelão, são simples? São fáceis? Igual a gente está acostumado aí? Sim, ele é touchscreen. Então, se você tirar ele da caixinha, ele automaticamente já liga o fone e conecta com o seu celular. Colocando de volta na caixinha, ele já desconecta e já desliga. Se você colocar ele na orelha, ele já vai automaticamente estar pronto para utilizar o áudio que você precisar. Quando você tira ele da sua orelha, ele já desliga, ele já pausa a música ou o que você estiver assistindo ou ouvindo automaticamente. Não precisa apertar nenhum botão para pausar. Tirou da orelha, ele já pausa automaticamente. Tem um negocinho redondinho, não sei se vocês conseguem ver aqui, que é o sensor dele de touch. Com dois toques, você pode avançar a faixa que você estiver ouvindo ou ir para o próximo vídeo que você estiver assistindo. E do lado direito, isso daí, tá? Um toque só, ele pausa e mais um toque de novo, ele retoma a reprodução. Se alguém estiver te ligando, um toque, ele vai atender a ligação. Com mais um toque, durante a ligação, ele vai desligar a sua ligação. Comandos simples e básicos de qualquer fone Bluetooth aí, sem fio touch screen, beleza? Facinho também, se você já estiver acostumado com outros fones, os comandos são exatamente os mesmos. Duração da bateria. O fone sozinho, só ele no seu ouvido, ele tem autonomia de 5 horas de reprodução contínua. Eu fiz o teste, realmente ficou bem aproximado dessas 5 horas aí, sim. A caixinha tem mais 3 cargas, isso é, a autonomia dele sem carregar de novo a caixinha e o fone são de 20 horas. 5 horas, carregou mais 5 horas, carregou mais 5 horas, 4 reproduções completas. Eu usei ele por alguns dias aqui, já deixei fora da caixinha, fiquei ouvindo tudo tranquilamente e ó, leva muito tempo. Geralmente os treinos longos que eu estou fazendo agora não duram mais de 2 horas, então eu conseguiria fazer 10 treinos longos tranquilamente, sem precisar carregar ele de novo, nem na tomada. Resistência à água. Marcelão, ele é resistente à água, prova de suor aí, pode chover, pode moiar? Ele é resistente à água, ele não é à prova d'água. Então se você mergulhar o seu fone num balde d'água, por exemplo, ele não vai funcionar mais, ele vai parar de funcionar. Mas com o suor, eu suei bastante hoje no meu treino, bastante quente, chúmido aqui em São Paulo, não tive problema, você não vai ter problema também, até para dias de chuva leve aí, moderada, você consegue correr com ele tranquilamente. Uso na corrida, a aplicabilidade dele na corrida, como diria o Tite aí, a titibilidade. Ele é bom para correr, Marcelão? Ele tem um material plástico super liso, bastante liso. Então no momento que eu comecei a suar muito durante o treino, o meu lado direito começou a meio que sambar um pouco na minha orelha. Ficou um pouquinho desencaixado e tal, eu tive que dar umas ajeitadinhas, mas ele voltou a funcionar tranquilamente. Ele tem cancelamento de ruído, então você tem que tomar cuidado quando estiver correndo na rua aí, com muito carro e tudo mais, prestar bastante atenção, não deixar ele num volume muito alto para você conseguir ouvir o ambiente ainda, se tiver algum carro, algo que você precise prestar atenção durante o seu treino aí. Ele cai do seu ouvido, não cai, não cai, não cai de jeito nenhum. Fica preso, preso, super preso no ouvido, não cai. Aquela sensação que eu disse de ele ficar escorregando, é mais um desencaixezinho no ouvido, você dá uma ajeitadinha de novo nele, tá perfeito de novo. E ó, fone bonito, fone bom e fone bem barato? Razoavelmente barato. O valor sugerido dele no site oficial da Xiaomi é R$ 599,90. Se você for levar em consideração o valor do dólar de atualmente, é um dos fones bons, mais baratos que tem, um dos melhores custos-benefícios que você vai encontrar desse tipo de fone sem fio, completamente sem fio. Mas, eu vou tentar achar aquele link bacana aí, se eu conseguir encontrar um link bem bacana, com preço bacana mesmo para você comprar esse fonão aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, para você também economizar bastante, caso você queira comprar esse fonão de ouvido, beleza? E você já usou o Redmi Buds 3, as versões anteriores dele? Deixa aqui nos comentários o que você achou para ajudar outras pessoas que estão em dúvida se devem ou não comprar este fonão. Se você chegou até aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!